Coletivo Real Metafórico, 2015 irmão Se liga e vai, na calada da noite O caçador sai pra caçar, lá em cima a lua brilha E Deus vai iluminar, a estrada é difícil Mas tem que se acostumar a nada Cai do céu de graça, tem que correr conquistar Cada um na sua vida, cada um na sua jornada Enquanto o mendigo se tapa no jornal numa parada Ao lado duas prostitutas passam frio Com o corpo em forma, mas a mente drogada Dar valor à liberdade, a brisa no rosto O ar é 20, rebaixado, pedo fosco Camisetão estilo largado Tu tá ligado, acelera como os aliados E que se dane, se é discriminado O escuro tá na sua mente Tende, pra cada irmão que sai do pão Descarrega os pente E na viela, uma boca fatura Chega mais um cliente É quase uma da manhã Tem muito expediente Quedas e glórias Histórias e memórias A vida é dividida em como você faz sua trajetória Sem contrato e nem as nota promissória Correndo atrás do sonho E dando nossa mão, uma palmatória E aí tio, chega aí, chega aí Cola aí, Nandio Chega mais Demorou? Pode chegar, mas chega no sapatinho RM apresenta, é RS Pinheirinhos Rimando tá na cena L.A. nunca sozinho Riscando o meu destino Procurando os caderninho O que vai achar? Tem muita informação Relato os vários fatos Vai do sul até o canão Escrevo aqui no quarto Sonhando com o mundão Saindo pra real É mão pra cima e paredão Pode enquadrar que aqui não pega nada E se te tem freestyle Não me aponta essa quadrada Fussando na mochila Vai achar só as grafada Agora dá licença Eu tenho show numa quebrada E é mó satisfação Ver os moleque novo Faço, aponto a direção Roteiros, diretores Vejo neles pretensão Um plano sem ajuda Aumente o campo de visão Enxergando mais além A dificuldade faz refém Nós por nós E surfa e segue pelo trem R, Z, O Inspiração Sabotagem Digo amém Então Vem que vem freestyle Digo também Que isso vai seguir É na noite que acontece Mente aquece Mente cresce Santo desce Faça as preces E não tropece O trem tá embalado E tá desgovernado Ele tá carregado Mano o grave tá ligado E pelo movimento Sigo na composição Criando certos movimentos Dançando com a ilusão Trazendo desenvolvimento São corres de outros momentos São corres de sentimento São odios de sentimento Sem rumo Eu sempre fui noturno Eu curto o luar Mas eu sempre me infurno Meu corre é meu lar Eu mando no meu turno É custe que custar Viajo pra Saturno Brisa é brisa Na noite amplificada Eu sigo na calada Trampando na madrugada Bolita é regalada Na fita e na parada Quem não cai não levanta E nunca cresce na jornada Não chase daqui É uma das minhas ram Primeiro Eu sigo na parte Eu sigo na parte Na parte Trampada Que psicológica 14 Para Segunda Que básico Do Do De